Eu atendo muitas pessoas que estão em processo de depressão e com baixa libido e começam a receber a massagem e começam a se sentir bem. Por que que acontece? Quando você toma uma medicação, um antidepressivo, normalmente esse antidepressivo deveria ser tomado no momento de crise. Então, aconteceu algo, você está ali abalado emocionalmente, você não está conseguindo suportar uma situação e daí você toma a medicação para sair daquela dor e depois você deveria buscar terapias alternativas, seja até inclusive atividades físicas, alimento, enfim, você deveria estar buscando coisas para você poder sair, terapia com psicólogo, enfim, com terapeuta tântrico, seja o que for, para você poder sair da medicação. Só que o que acontece é que a gente entra na medicação e não sai nunca mais e daí fica ali e vai tendo vários efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais é a baixa libido. O que acontece? Quando alguém vem passar por um processo com as experiências das massagens tântricas e ela está com um quadro como o seu, que você me relatou, já atende várias pessoas com um quadro assim, a primeira coisa é que o seu corpo, durante a experiência com a massagem, vai começar a produzir serotonina de forma natural, através do orgasmo de qualidade que as massagens provocam. Então, naturalmente, você vai começar a se sentir feliz, bem-humorada, a energia que vai voltar, a energia sexual, o libido, vai começar a tudo melhorar. E daí é o momento de você entrar em contato com o seu psiquiatra e daí começar a repensar um desmame dessa medicação. Nunca oriento ninguém a parar por conta, mas você tendo um quadro estável, emocional, que é o que a massagem tântrica proporciona, você pode buscar fazer esse desmame. Isso daí já aconteceu com diversas pessoas que eu atendi. Inclusive, eu nunca tomei medicação, eu sempre tive depressão, dos 22 até os 32 anos. Eu tenho 38 anos e eu sempre tive depressão e eu nunca quis, eu sempre fui contra tomar medicação, eu sempre resisti muito, mas eu sempre fui, assim, deprimida. E quando eu comecei o processo das experiências com as massagens, e não só com as massagens, com as meditações tântricas, que são meditações que ativam a energia kundalini, que é energia sexual, e a energia sexual é uma energia de vida, não é uma energia só que a gente utiliza no sexo, é uma energia que a gente utiliza para viver, né? É uma energia que gera uma vida. Então, quando a gente ativa essa energia, a gente tem mais vontade de viver. Quando eu comecei a fazer o processo com as massagens, em duas semanas, a depressão acabou. Acabou. Eu tinha 32 anos, eu estou com 38. Nunca mais voltou. Nunca mais. Nunca mais. Sabe? E eu não, ah, eu não fico triste. Lógico que eu fico triste. Mas eu fico triste um dia, dois, quatro no máximo. E depois saio dessa tristeza, né? Quem tem depressão fica na tristeza e não sai mais, tá? Então, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. Fico com raiva, fico triste, fico tudo. Mas eu consigo me reorganizar muito mais rápido, né? Algo internamente está aqui diferente. E daí já fazem todos esses anos que eu saí da depressão, nunca mais voltei. Me sinto muito, muito feliz, muito realizada, muito otimista, né? Essa semana aconteceu várias coisas, assim, trágicas, entre astas, comigo, enfim, de questões financeiras. Eu acabei fazendo um gasto indivíduo e sem querer. E daí eu falei, meu Deus, como é que eu vou resolver? E daí eu já, ai, tudo perfeito. Se está acontecendo isso é porque tem alguma experiência, tem algum aprendizado. E daí eu vou sair disso da maneira que tiver que ser. E deixa eu ver como eu posso usar o meu melhor. E daí, enfim, é como se você mudasse algo dentro de você, tá? Por quê? O Tantra, geralmente quando você está com depressão, você está se anulando, não está aceitando uma parte sua. E o Tantra, além dessa produção desses hormônios, né? Que vão trazer essa felicidade, a serotonina, você acessa esse processo de conexão com o seu coração. E daí é aquela coisa que eu falei agora há pouco, que você não consegue mais falar um sim quando o seu coração está dizendo que é não, né? E se você fica o tempo todo agradando os outros e você não está se agradando, você pode enganar todo mundo. Mas você não consegue se enganar. E se você está se anulando, e seja o que for, porque quem está fingindo orgasmo, está fingindo, está se anulando, para o outro ficar confortável, está em outras coisas aí na vida que também está se anulando para o outro. E daí é um ciclo que se repete, se repete, se repete e vai acabar em doença mesmo, vai acabar em processo de depressão, enfim. Então, eu acredito que o processo com as massagens, para quem tem depressão, baixa libido, é... Eu acho que você pode procurar seguir esse caminho.